Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Caramba, Kalil, você tá... eu tô, mano, eu tô muito hypado pelo jogo do Pinóquio e cada novidade que sai eu quero compartilhar com vocês porque eu sei que aqui no canal tem muita gente também que tá tão hypado quanto eu pra jogar esse novo Souls-like que ainda não tem uma data pra chegar, mas acredito que no próximo ano, né? No próximo ano não passa porque ele tá bem prontinho diante de tudo que a gente tem visto eles publicar. Acabou de sair agora um novo gameplay, dessa vez um gameplay em 4K. Eu só espero que quem esteja jogando dessa vez saiba jogar porque o último gameplay tava feio pra caramba, um gameplay ruim, né? Mas vamos dar uma olhada, aparentemente esse aqui é feito pela própria empresa, né? E tá no GameSpot, o link oficial vai tá na descrição. E bora lá, mano, vamos ver, vamos reagir ao novo gameplay de Lies of Pi, o jogo do Pinóquio. Deixa o seu like, compartilha o conteúdo com quem você acredita que possa gostar e bora lá! É, esse sabe jogar. Nossa, que louco isso, cara! Olha lá, o K de Kaliu ali, ó. Tá vendo? Vocês viram? O bagulho pra upar as armas, né? Né, olha lá. Nossa, que porrada de arma! Ah, você vai desbloqueando! Olha lá, mano, o cara lutando com um guarda-chuva. Não, não é um guarda-chuva, não. É um bagulho esquisito. Mano, o parry desse jogo tá muito bonito, né? Olha isso aqui, agora numa imagem 4K, mano. Que lindo, velho. A troca dos braços. Falcon Eyes, Clupped Streams. Olha esse... Esse aqui eu achei muito louco, velho. Ele dá um Get Over Here nos bichos, olha lá, ó. Que isso, menino? Mata essa boneca aí, mano. Upgrade do próprio braço. Olha lá, ó. Nossa, que louco, mano. Tem um upgrade pra você se puxar até lá. Cacetada. Só os seres especialistas podem entrar nesse lugar. Quem é você? Que louco! Vão ter perguntas, escolhas, onde você vai poder mentir ou não? Sacou? Por que as mentiras... Ah, lá, 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 lá. Ah... Por isso as mentiras de Pi, né? Caraca, você vai ter escolhas. Ah, se ferrar, mano. Eu quero esse jogo pra ontem, pelo amor de Deus, cara. Quando sai isso aqui, velho? Que isso? O jogo tá pronto, mano. Eu quero entender o que esse esquema que ele passa no braço pra alimar, parece, né? A arma. Nossa, que bagulho lindo. Oh, finalmente! Deram 360 no boneco. Ah... 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 Ah! Ah... Ah... Que absurdo esses bosses, velho Ah lá, ele animou de novo Gente Ele vai ter um negocinho ali que fica falando com ele, né? Tá vendo ali na calça? Olha, a roupa toda suja de óleo Gente, o céu, velho Pelo amor de Deus, cara Finalmente, nós nos encontramos, filho Nossa, por um momento eu imaginei que no lugar de mentiroso ali ia estar a data do lançamento do jogo Por um momento eu sonhei, cara Que isso, irmão Cara, agora sim Agora sim eles colocaram um gameplay pica, mano Eu acho que tipo assim Eu acho que eles viram a droga que ficou aquele gameplay que saiu, né? E os caras falaram, não, mano Vamos colocar um negócio oficial aqui porque aquilo lá tá ruim demais, tá ligado? E caraca, velho Eu fiquei impressionado Cara, como não, né? Toda vez que eles colocam um novo gameplay desse game É de impressionar qualquer um que curte, cara Velho, tá muito bom Tá fluido Os automata, né? Os automatas São um mais louco que o outro Desde os inimigos mais simples Aos bonecos mais parrudos Os bosses, cara Estão impecáveis Mostrou aqui, ó Como a gente tá vendo de novo aqui Uma quantidade exorbitante de armas Isso é muito legal E dá pelo jeito... Ó, peraí, vou voltar aqui, ó Ó Volta, 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 volta Olha que legal O cabo e a lâmina O cabo e a lâmina Cabo e lâmina Então eu acho que dá pra trocar, hein, mano? Eu posso pegar esse cabo aqui Trocar por essa lâmina aqui Não sei Posso estar falando besteira enorme Tem um lance aqui Cara, tá muito foda, velho Eu quero esse jogo pra ontem Pelo amor, cara Fala enquanto esse negócio vai sair Aqui mais detalhes, né? Do braço Mostrando agora Um 4K Fica muito melhor Teve um momento Que eu achei legal Nossa, olha isso aqui, velho Olha lá, ó Aqui, ó Volta Apenas convidados especiais Podem entrar nesse lugar Algo assim Quem é você? Aí a gente pode falar, mano Tem um tempo pra gente poder responder Sou um humano Ou eu sou um autômata, né? Um boneco, né? Olha lá Bonecos não mentem Nós te recebemos Tipo, se você disse que você é humano Então você é um humano Porque bonecos não mentem Saca? Olha, e foi uma mentira já Nossa, mano Deixa eu ver aqui Ele tá conversando Com uma mulher exilada Ó, eu quero entender Essa mecânica aqui, mano Ele meio que Energiza Ou ele dá uma Alimada Que fala, sei lá Né? Deixa o bagulho bom Eu acho legal, mano Olha lá Suja inteiro O boneco de óleo Né? Olha o boneco Inteiro Sujo de óleo Você encontrou o meu bebê Eu trouxe Eu trouxe o seu bebê aqui Lá Só tinha um Uma boneca De bebê Algo assim Um bebê boneca Sei lá Caraca Eu tô impressionado Eu tô impressionado Com a qualidade Desse jogo Eu tô impressionado Com os bonecos Cara Com os bosses Meu Deus do céu Isso aqui em live Vai ser a coisa mais Deliciosa E crocante Que a gente vai jogar Olha o primeiro 360 no boneco, mano Finalmente Deram um 360 No boneco Caramba Vou até tirar um print Aqui, mano Isso aqui é muito raro É a primeira vez Que a gente vê O rosto do boneco Assim de frente mesmo No game No game Mas sobre o braço Teve um lance Aqui que eu achei legal Que foi o upgrade Do braço O upgrade do braço Cadê? Cara, esse jogo Velho Velho Louco Esse aqui também Mas o que eu queria Ver se eu consigo achar Puta, eu não acredito Que eu não consegui achar Eu sou o Gimini Eu sou o Gimini O que? Eu não sou o Gimini? Teve um momento Aqui Aqui, olha lá Cada braço Vai ter o seu upgrade Galera Então cada Volta um pouquinho E vão ser muitos braços A gente já viu Ó, só aqui A gente tem Nove braços Aqui E pelo jeito A gente pode ir mais pra lá Ou mais pra cá E cada braço Tem um upgrade E olha esse upgrade Do braço Que faz o Né? O Get Over Here Lá Ele não só traz os inimigos Como você upando ele Você consegue chegar Até os inimigos Subida numa pirueta Pirueta Azada E Pou Ai que lindo Ah não cara Na moral Eu tô hypadaço Pra esse game aqui Nada segura Mas é meu hype Velho Espero que vocês também Estejam gostando Das reações React Que a gente tá fazendo Aqui Comenta se você tá curtindo O que você espera Desse game Como sempre eu pergunto Pra saber se a sua Se a sua opinião Né? Ela tá batendo Junto com a minha Beleza? Um beijão pra você Sucesso Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau